Esse é o DJ tu caralho Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção Aprenda a respeitar o homem mau Aprenda a respeitar o homem mau Ela veio de má intenção Pois ela quer soca, 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 soca Tudo na fogueira Toca, 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 toca tudo na foda Esse é o DJ Tu, caralho Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção Aprende a respeitar o homem mau Aprende a respeitar o homem mau